Presos ontem à noite, os dois acusados de assaltar o correspondente bancário da cidade de Dona Inês, no Curimataú do Estado. O assalto aconteceu no início da manhã de ontem e na fuga dos bandidos, o dono do correspondente bancário perseguiu, atropelou os assaltantes que estavam na moto. Eles se esconderam em uma mata e a polícia militar cercou o local, mas só no início da noite o primeiro acusado foi localizado. Marcos de Oliveira, de 51 anos, é coveiro e estava em frente ao cemitério da cidade. Daí o coveiro indicou um outro suspeito, o Tiago Monteiro de Andrade, de 23 anos. Os dois revólveres, faca, parte do dinheiro roubado, drogas e a moto foram apreendidos com os bandidos. Os acusados foram encaminhados para a cadeia pública da cidade de Belém.